Bom dia, Sr. Doutor! Ouvi dizer que o Sr. Doutor tem andado a limpar as suas matas ali para o interior. É verdade, Sr. Jornalista. A propósito, quero dizer-lhe que até estou muito zangado. Então porquê, Sr. Doutor? Veja lá que eu até já tinha feito a limpeza o ano passado. E julguei que o serviço estaria acabado. Mas afinal, aquilo cresceu tudo outra vez. Não me diga, Sr. Doutor! É, é! Mas o pior é que agora não tenho onde guardar o resultado da limpeza. A sanita é muito esteita e o óleo de entrada da minha casa já está ocupado.